A proposta surgiu a partir de junho, a partir de junho, o coordenador, ele me procurou na rede social, no facebook e perguntou se eu gostaria de participar. Nunca passou pela minha cabeça fazer isso, porque eu sou um atleta, eu sou esportista, eu pratico musculação aqui na Eclipse, pratico MMA também na Academia Santos de Bi, pratico capoeira. Eu sou um esportista, nunca passou pela minha cabeça participar de um concurso e principalmente desse porte. Esse vai ser meu primeiro e em tudo que eu faço, eu sempre procuro dar o meu melhor e nessa área aqui também não vai ser diferente. Eu vou dar meu melhor, conto também com o apoio da minha família, Deus principalmente, de Edson Souto, da rádio Queimados FM, também está me ajudando nisso. E eu vou dar 110% de mim, os candidatos são muito bons candidatos, mas eu sou confiante, eu estou confiante em mim e eu vou vir para León, eu vou vir para León. Como eu faço musculação, meu ramo seria o fisiculturismo, que não deixa de ser também um concurso. Eu sonho ainda em participar desses, mas como surgiu a oportunidade de participar desse Vista de Paraíba Nordeste, eu estou desempenhado, vou dar o meu melhor para conseguir. E se tudo der certo, e eu creio em Deus que vai dar certo, eu vou permanecer como modelo, buscar sempre o topo, sempre o topo, sempre mais, sempre mais. Minha família me apoia 100% nisso, ela sabe que em tudo que eu vou, eu vou para ganhar. Então, eles estão apoiando, sempre falando que vai dar certo. Ninguém nunca chegou, nenhum deles chegou para mim e disse que não iria dar certo. Então, estão 100% comigo eles. Verdade, está em cima, correria muito grande. Correria, está meu coração disparado. A noite não estou conseguindo dormir direito, mas eu estou confiante. É isso que importa. Acho que a confiança é o que vai me levar à vitória. Correria, está em cima, correria muito grande.